A minha sugestão do mês é o Meia de Rock. O Meia de Rock é um projeto multimédia de divulgação de música. Estamos na internet em meiadrock.com e no jornal Açoriano Oriental, semanalmente, todos os sábados, com uma página dedicada à música. Aquilo que fazemos é partilhar a música de que gostamos e a música que consideramos interessante, independentemente do estilo musical. Falamos de música de todo o mundo, mas damos especial atenção à música portuguesa e principalmente à música que se faz nos Açores e aos eventos que acontecem nos Açores. No site e no jornal vão encontrar artigos sobre novas bandas, artigos sobre os álbuns que estão a sair, mas também artigos sobre álbuns clássicos e bandas mais antigas. Vão encontrar também entrevistas e reportagens sobre eventos que acontecem nos Açores, principalmente em São Miguel, por enquanto, que é onde estão os nossos colaboradores, e ainda notícias. No entanto, o nosso objetivo principal e aquilo em que somos únicos vai além da notícia, vai além dos factos. queremos interpretar aquilo que ouvimos e aquilo que vemos e transformar isso em textos que possam interessar a quem gosta de música. O Meia de Rock começou há já alguns anos atrás como programa de rádio, numa rádio online. Eu e o Lázaro Raposo começamos este programa, realizamos o programa mais ou menos durante um ano. Entretanto, houve uma pausa no projeto. Em 2013, no início de 2013, juntou-se a nós o Hugo Gonçalves e demos início a uma nova fase do Meia de Rock, criando o site meia-de-rock.com. Com o crescimento do projeto, conseguimos realizar uma parceria com a Soriana Oriental, desde o final de 2013, portanto, já lá vão mais de dois anos, que publicamos todas as semanas uma página sobre música. Mais recentemente, na coordenação do Meia de Rock, juntou-se a nós também o Manuel Silva. e temos um leque de colaboradores que vai variando, mas há a volta de dez pessoas que colaboram esporadicamente. Estamos abertos sempre a novas propostas. Quem se interesse por música e goste de escrever sobre música em qualquer ilha dos Açores, será bem-vindo, basta contatar-nos. E espero que o Meia de Rock não seja só uma sugestão do mês em que estamos, mas que seja, passe a fazer parte da rotina de quem gosta de música nos Açores, passar pelo site www.meia-de-rock.com e estar atento à Soriana Oriental aos sábados, à nossa página sobre música.